Essa onda, galera, mudou completamente minha ideia de segurança na água por conta de um episódio muito triste que aconteceu e vou estar contando isso pra vocês hoje, além da minha opinião sobre os capacetes e mostrar também os capacetes que eu tenho, os prós e contras de cada um e, lógico, vou estar mostrando aí meu treino. Então, bora pro vídeo! E aí, galera! Hoje a gente vai estufar numa onda fundo de pedra. Primeira vez que eu vou estar trazendo aqui nessa nova série de treinamentos uma onda fundo de pedra. Então, essa onda é uma onda bem famosa pra quem tá ingressando aí no mundo do bodyboard, das ondas. Essa onda se chama El Fronton, é uma das ondas mais desejadas e, ao mesmo tempo, temidas do bodyboard. Então, aqui tem quem com capacete ou, na minha opinião, ou sim ou sim. Muita gente já tá indo. No final do vídeo eu vou até explicar que essa onda mudou aí minha ideia de usar o capacete sempre em fundo de pedra e eu vou contar a história pra vocês do que aconteceu, por quê. E vou mostrar meus capacetes também em casa, que eu tenho alguns. mas eu vou me trocar agora, que tem uma ondinha, a maria tá bem cheia, mas vai começar a esvaziar, vai começar a ficar melhor e não tem muita gente surfando, então tá top, porque vai dar pra pegar umas ondinhas aí sem muita gente. Hoje eu não vou entrar com a GoPro com vocês lá dentro, com a câmera. Vai ter umas imagens aí de drone, então vai ser legal. Então vai dar pra ver um ângulo diferente também, daí eu surfando. E aqui, roupinha 3x2. É uma roupa quentinha, porque... geralmente quando eu vou pra essa praia eu fico aí no mínimo duas horas dentro da água, então tem que estar com a roupinha aí bem agasalhada, embora hoje não tá muito frio, então... Mas mesmo assim eu vou com essa roupa, até porque também a roupa de borracha ajuda também a proteger das pedras, além do frio. E essa onda aqui é completamente pedra. Vocês vão ver também como é que é pra sair no final. Se eu não conseguir fazer a imagem hoje saindo, eu vou mostrar uma imagem de uma das últimas vezes que eu vim surfar nessa onda, que eu passei um perrenguezinho pra sair, eu fui inventar de sair ali pelo outro lado, que me falaram, os locais falaram que era melhor lugar pra sair, era mais fácil e tudo. Só que eles esqueceram que eu tenho 1,60m de altura. A galera do mundo falou que eu tenho 1,80m, então eu tentava ficar em pé pra andar ali na bancada de pedra e não conseguia porque eu sou muito pequenininha, minhas pernas são pequenas, né? Então a corrente me puxava e eu passei um sufoco ali grande. Se eu não deixar hoje e vocês quiserem que eu venha aqui contar direito essa história, deixem aqui nos comentários que eu venho aí num próximo vídeo aí só contar essa história aqui, como é que foi saindo desse pico. E eu tô deixando aí a câmera aí pra vocês darem uma olhada também, se vê uma série, ó, a onda é mesmo bonita, galera. E hoje tá... não tem muita gente, que é irado? Tá um dia pequeno, que é bom pra eu ganhar ritmo aqui de novo, e... mas essa onda fica mesmo tenebrosa. Eu vou contar também depois pra vocês uma história de uma fatalidade que aconteceu aqui no Natal. Então... vou contar no final do vídeo pra... pra terminar aí o vídeo também. Mas a ondinha, ó, ó lá, ó. Ela vem meio triangular, então... essa como tá muito cheia ainda, ela não tá formando mesmo a parede, mas daqui a pouco, quando ela começar a esvaziar, ela vai entrar melhor na bancada. Então eu tô entrando numa hora bem boa, porque não tem muita gente, eu vou começar, tipo, já... rolar uma intimidade ali com a onda hoje. Então vai ser bom porque quando o crowd começar a entrar, que eu acho que vai ter gente, bem mais gente surfando agora no final do dia, eu já vou estar ali, já mais com noção da série, tipo, qual é a melhor onda, se é a primeira onda da série ou a segunda onda da série. E galera, assim, essa onda é... é onda pra galera que é faixa preta. Não é onda pra... iniciante, Deus me livre, mesmo. É onda mesmo aí pra quem tem... já tem muita intimidade com fundo de pedra e sabe muito usar as pernas. Tem uma noção muito boa de... de borda, de prancha, sabe usar bastante a borda. Sabe usar muito a parte das pernas pra... atrasar, pra ganhar velocidade, porque é onda bem perigosa. Toda vez que eu vim pra cá, alguém se acidentou. Tipo, acho que eu não lembro de uma vez que alguém não levou pelo menos um toque na pedra. Ou que ficou roxo, ou que fraturou alguma coisa, ou que cortou alguma coisa. Eu já levei aí uma garra aqui do... nesse finalzinho aqui da esquerda, de um... garra do tigre. Minhas costas ficaram todas rasgadas assim. Que foi num dia, maré mais vazia, tinha muita gente surfando, então tentei ficar mais embaixo, como já falei aqui, pra pegar mais onda. Mas essa onda é foda, então eu fiquei mais embaixo. Quando veio a série, eu tava muito embaixo. Então ela... eu lembro que eu... que eu julguei a prancha e saí nadando assim, mas só tinha esse espaço aqui entre o vortex da onda, né? Aquele embolo assim da onda dentro da água, e o fundo de pedra. Então eu tentei passar, mas ela me pegou e me jogou com todo o gás, com as costas na pedra. Eu achei que tinha machucado até mais do que machucou. Ficou bem roxo, ficou inflamado em uns dias, e... Mas foi de boa, não tive nenhum corte nem nada, cortei só... rasguei a roupa de borracha. E outra vez, uma das primeiras vezes que eu vim pra cá, eu tinha 16, 17 anos. Aqui saindo, galera, que é mês seguinte pra sair, eu... Saí numa hora errada, ela me pegou e eu saí bolando umas pedras tudo aqui e entrei de novo no canal. O que vocês vão ver, tem uma... aqui pra entrar, a gente desce as pedras e tem uma bancada de pedra. Só que vem a onda aí, então tu tem que saber o time certo. E logo aqui do lado, desse ladinho mais pra cá, do lado direito, tem um fundão bem grande, com uma caverna no fundo. Então, é um pouquinho assim... não é, talvez, muito amigável pra quem tá vendo pela primeira vez. Assim, não parece ser uma coisa muito segura de fazer, mas a onda é animal. Então, eu sou atleta profissional, pra quem não sabe, eu sou cinco vezes campeã mundial. Então, no nível que eu tô, esse tipo de onda é irado. Eu gosto, me amarro muito. E pro nível mundial, é onda animal pra quem pega a onda. Então, por isso também que eu venho pra cá e tento usar o maior de segurança possível. Tô aqui com um capacete, né, tem uma boia aí de resgate, porque não tem lugar nenhum pra sair, é aqui. Só tem um lugar que só tem quem remando muito pra lá, talvez uns 20 minutos remando. E se acontece algum acidente, é foda atirar a pessoa. Então, depois eu vou contar pra vocês também essa história aí no final do vídeo. E terminar de me trocar e vamos pra água. Tchau. 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 Galera, treino show Eu me amarrei, foi um treininho muito massa Foi o primeiro treino aqui na série Com onda fundo de pedra Que é uma onda completamente diferente Ficou cheio de gente No final, acho que eu fiquei Sei lá, 20 minutos com Com 5 pessoas na água E depois entrou um crowd Danado E uma coisa interessante pra falar É que olhando nas imagens do drone Dá pra ver que eu fico bem embaixo Então dá pra ilustrar muita coisa que eu tava dizendo De como pegar mais onda De ficar mais embaixo no crowd E eu peguei muita onda Muita onda ruim Não peguei as melhores ondas que vinham Mas eu peguei bastante onda Que acho que isso é o treino Você pega a maior quantidade de onda possível E no caso o meu treino Tá sendo Pra tentar soltar mais Pra elevar também um pouco aí Do batimento cardíaco Dar uma queimada mais Então entrar num ritmo melhor É uma parada que eu indico bastante Pra quem tá começando a pegar onda É descer muitas ondas Porque às vezes você fica esperando muito tempo Acaba que pode vir que venha a boa pra você Também pode ser que não venha a boa pra você Então quando eu vou pra uma onda Que tem um crowd super qualificado Como é no caso dessa onda Que a galera que tá dentro da água Eu surfa muito bem Então sabe se posicionar muito bem Pra descer onda É muito difícil Você Sobrar onda pra você Você estando lá dentro Junto com Com a massa ali Do crowd Quando a gente fala crowd Pegar onda É Um aglomerado de pessoas Então Se eu fico onde tá todo mundo ali Que é o crowd Dentro daquela bola Vai ser mais complicado Eu pegar a onda Porque Tem muita gente que sabe Se mexer bem Nesse caso Nesse crowd qualificado Então eu fico mais embaixo Eu até vi Várias imagens Vou tentar passar aqui pra vocês Eu ficando mais embaixo Assim pra Pra tentar Descer mais ondas Foi legal Eu ainda peguei uma onda ou outra Minha melhor onda foi Acho que esse RSS Uma onda que não foi filmada Que já tava escuro Então eu fiquei mesmo Até escurecer Por isso também Que eu não trouxe O vídeo pra vocês no dia Porque eu cheguei em casa Tipo podre E Ter que ainda Juntar as imagens E no caso Como foi imagem também Gravada do drone E quem tá filmando Galera É a Tati A Tati já tá melhor Já tá podendo sair de casa Não tá podendo falar ainda Porque ela tá com Operação das amígdalas Então ela fica Quietinha ali Mas eu tava pilotando o drone Ajudando aqui No vídeo também Então foi legal Sair um pouco ali Com ela também Foi uma energia boa E outra parada também Que eu notei aqui Dessa Olhando as imagens É que se vocês repararem Tem muita gente Surfando com um casco Com um capacete Então eu acho Que é um dos picos Que eu pego onde É que tem mais pessoas Surfando com capacete Eu vou já mostrar Os meus capacetes Pra vocês E dar aí uma opinião Dos que eu tenho E falar pra vocês O que é que eu acho melhor Se você tiver interesse De comprar um Porque também O que eu vou falar Que eu acho Que vai motivar você A usar capacete Então tem um pico Que tem muita Muita gente Com capacete E o motivo Galera disso Foi porque No ano de 2022 Agora completou Um ano Em 2023 Véspera de Natal O Julian Que é Que é um Era um atleta Aqui das Ilhas Canárias Um bodyboarder Super experiente Surfava nessa onda Desde criança Um amor de pessoa Todo mundo Tinha um carinho Muito grande por ele Eu tinha um carinho Muito grande por ele E na véspera de Natal Do ano de 2022 Ele pegou uma onda direita Nessa onda do fronton Nessa onda que eu estou Mostrando aqui Pra vocês hoje E ele bateu Com a cabeça na pedra E como é uma Onda muito difícil De tirar a pessoa Da água Ele As pessoas estavam fora Começaram a assoviar Assim pra Pra galera E tentar resgatar ele E quem estava dentro Estava achando que estava Vindo uma série grande Porque nesse pico Você tem que ter muito cuidado Porque A onda Às vezes vem em cima De você Ela faz mesmo assim Um X Ela vem à esquerda À direita E ela Junta assim É uma porradão Eu contei que eu já levei porrada É mesmo uma porrada Essa onda tem muita energia E ela se condensa no leap Às vezes nem está tão grande Às vezes o mar Tipo cresce Mas ela não cresce Em tamanho Ela cresce no leap Da onda Então fica com muita energia E é uma bancada de pedra Muito rara Vocês estão vendo aí na imagem Tipo É mesmo Seco Tem bem pouquinho Um pouquinho a água Então Quando você escuta Um assovio Assim Acho que é Assubio Que fala Você O assovio Agora eu não sei Enfim Vocês entenderam Quando você escuta Alguém Chamando de fora Você acha que está vindo onda E nesse dia Não estava um dia pequeno Mas tampouco estava um dia grande Mas de vez em quando Essas séries perdidas Então Nossa tendência é Começar a remar para dentro Para entrar mais Mais para o fundão ainda E Então A galera achou que era isso Até que ele ficou Ali Engoliu água E tudo E a pancada na cabeça Foi uma pancada forte Quando a galera Foi tirar ele Depois a função ali A maré também Estava um pouco cheia Então é difícil Sair dali No lugar que a gente entra Porque quando você vai Sair dessa onda Você tem que Vou até mostrar depois Vou mostrar agora a imagem Quando eu fui sair Eu pego uma onda E vou meio que Nessa bancada De pedra Você vai muito para um lado Tem uma corrente Que te puxa Para essa vala Para esse canal Então é muito difícil Você acertar O lugar certo Para sair Principalmente na maré Mais cheia Que foi o caso E Enfim Tentaram Tirar ele Demoraram E ele acabou Falecendo E eu lembro Que eu estava Eu não estava Aqui nas Canárias Eu estava Em Barcelona Nessa Quando eu vi a notícia No Instagram E Para mim foi Devastador Porque eu tinha Estado com ele Um ou dois meses antes E a gente estava Conversando Eu estava falando Que eu vinha passar Um tempo aqui Que era justamente O tempo que eu estou Passando agora E ele tinha Me contado Coisas da vida dele E eu também A gente compartilhou Muita coisa E eu conheci ele Há muito tempo Ele era um pouquinho Mais novo do que eu E Acho que isso Me Deu Um 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 A gente Está Nesse nível De Do esporte Acaba Se você Você se coloca Em situações Muito Perigosas E Acho que Acho que ainda Existe Um tabu gigante Sobre o capacete Dentro da modalidade Eu Várias vezes Para mim É muito mais Confortável Muito mais De boa Você está ali Sem um capacete Mas é muito Mais perigoso Isso não foi a primeira vez Que aconteceu Na história De esporte Com ondas Na história Do bodyboard De pessoas Perderem a vida Por baterem a cabeça Na pedra Então Para mim Foi um Meio que um clique E eu acho Para muita gente Também Porque Nunca tinha acontecido Um acidente Desse tipo No fronton Nessa onda Pelo menos Que eu saiba Eu acho Que a comunidade Inteira Do bodyboard É Acho Foi um choque Assim grande E muitos atletas Prós Começaram a usar Eu Na hora Eu Eu Fui atrás De um Capacete Eu tenho um capacete Que eu uso Geralmente para fazer Imagem Ele não está aqui Está no Brasil Está na casa da minha mãe Eu vou pegar logo mais Mas era um capacete Que eu me sentia Muito desconfortável E Então Eu tinha sempre Ele disse Ah Eu não Eu não curto muito Esse capacete Ele boia muito Onde eu vou furar Onde ele me puxa Então Eu tinha essa desculpa De não usar E Depois é mais uma coisa Para levar para a viagem Um capacete É um negócio duro É grande Então Eu ficava sempre Ah É mais uma coisa Para levar Então Acho que Depois desse acidente Para mim Foi um clique Eu acho Que no futuro Nosso esporte Vai ser Uma Acho que a galera Vai achar até feio Uma pessoa que não use Porque Acho que esteticamente Eu não gosto Eu particularmente Não acho legal O capacete Principalmente esse Que eu uso Que fica Meio gladiador Assim Vou explicar Por que eu acho Ele melhor depois Quando eu vou Mostrar ali meus capacetes Mas eu não gosto Esteticamente Mas Para mim É super necessário Então Eu prefiro Que seja seguro E feio Do que seja bonito E inseguro Então Eu Para mim Foi por conta Desse Desse episódio Que eu Eu sou 100% a favor Do uso Do capacete Em fundo de pedra E eu indico Muito Você está começando Se você não Surfre em fundo de pedra Mas você vai Estuar num crowd De surf Que tem muita gente Surfando de prancha Prancha com quilha Usar também Inclusive vou falar De um capacete Que eu uso Nessas ocasiões Quando tem muita gente Aprendendo E E é galera Foi esse episódio Que aconteceu Triste Acho que ficou Até Outra vez Depois desse episódio Quando Que aconteceu com o Julian A primeira vez Que eu fui surfar No No fronton Para mim Foi Foi super estranho Até A A A Após o episódio Eu fui surfar Em outra praia E Eu lembro Que eu furava onda Me via uma Uma ansiedade Assim grande Sabe Acho que foi uma situação Que me Pronto Que mexeu muito comigo Então Para mim Agora eu sou 100% a favor Do capacete 100% 100% E Se vocês me verem Surfando Se eu tiver com capacete Eu estou num fundo de pedra Tive certeza E nada Eu vou mostrar Para vocês Daqui a pouquinho O capacete E falar Aqui das ondas Eu peguei Um onde Em outra Peguei uns tubinhos Na maré mais cheia Rola mais A direita Para os tubos Então ainda Consegui ali Pegar uns dois Tubinhos ali Para a direita Depois a maré Começou a secar Sobrou As esquerdinhas Então Eu tentei ali Fazer coisas Ele estava tentando Ali na correria Teve uma onda Muito boa Que eu Dei um Backflip Que ela Que ela Até saiu Bastante Assim Mas Na hora do golpe Ela vem com muita energia Assim Ela me pegou Ainda segurei A prancha Mas saia Assim na espuma Mas se eu tivesse Voltado Tinha sido legal E acho que a melhor onda Foi esse Que foi filmada Foi esse RSS S Que a gente chama Que eu dei Um RS Já emendei Com outros 360 Então Para quem não sabe O RS galera É Aéreo Rolo E Spin Que é o S Então é A de aéreo R de rolo E S De spin Que é 360 em inglês Então por isso que é A, R, S Então quando eu falo Que eu dei um A, R, S, S É porque eu dei Dois 360 Então Essa manobra Eu acho legal Estou fazendo Quando eu sinto Que eu tenho Espaço Para dar Outro giro Eu giro de novo Fica ali tipo Um Um RS Com 720 E nada Foi legal Treino Fiquei até Escurecer Cheguei Podra em casa Porque é uma Embora Eu acho que eu fiquei Duas horas na água Embora Não Não é muito tempo Geralmente eu fico Muito mais Em outras ondas Mas essa onda É tão intensa E eu estava ali Tão na correria Tentando me achar Dentro do Do crowd Ali Da muvuca Da galera Que Acaba que teu corpo Fica tipo Mais tenso E tu É uma onda Que tu também Estar mais atenta Embora estar pequeno Tu está ali Com Pronto Teus sentidos ali Estão mais aguçados Então tu está Com o corpo Mais travado Então chega em casa Bem cansada Mesmo E acabou Que eu Deixei Para postar Esse vídeo Hoje Mas vamos Mostrar Os capacetes Para vocês Ó galera Esse aqui é o capacete Que eu estava usando O nome dele é Simba Se vocês quiserem Comprar aí Depois eu vou falar Os outros O que eu acho De bom e de ruim De cada um E ele Se você botar Simba Capacete Surf Vai aparecer Então eu acho Legal ele Por três coisas Primeira delas É que Ele vem com Um kitzinho Aqui dentro Vocês estão vendo Tem vários tamanhos Acho que tem um S Um M E ele ainda vem Com cada um Vem com um kit Desse aqui Para você Colocar na cabeça Para se adequar Mais a sua cabeça Então No meu Eu botei Só essa daqui Mas tinha outra Para botar aqui atrás Se ficasse frouxo Aqui atrás E depois Quando você coloca ele Ele é o que protege Aqui o maxilar Também Então se você bater Aqui Fica mais protegido E o mais irado Que eu achei dele Galera É porque Quando você fura a onda Você parece Você não está Com capacete Eu vou explicar Depois dos outros O que eu não curtia Que até estava falando ali Que era um dos motivos Que uma desculpa Que eu dava Para não usar Então eu achei Isso daqui Que eu acho Que por essas linhas Que ele tem Esse desenho Ele faz com que Quando você fure a onda Você não pare Você tem uma boia Na cabeça Então você consegue Furar normalmente Eu não acho ele O mais bonito Mas é o que eu acho Que mais funciona Que fica o mais de boa E até Também meu cabelo Ele é muito grande Então ele Deixa meu cabelo Também mais Comportado Então é o capacete Que eu estou mais curtindo Eu tenho Dois deles Porque Foi uma coisa Que eu Não achei muito legal Dessa marca Eu No Chile No ano passado Eu tinha comprado Esse capacete novo Ele custa Quase 200 euros É uma grana Mil reais É uma grana Menos do capacete Mas pronto É uma parada De segurança Então eu acho necessário E ele quebrou Isso aqui Numa onda Então se vocês Olharem aqui Nessa Essa pecinha aqui Do outro lado Não tem Eu fiz uma gambiarra Aqui porque eu estava No Chile competindo Então eu tive Que fazer uma gambiarra Para usar o capacete Ficou uma gambiarra Meio mal feita O capacete ficou Meio torto Assim para um lado E depois Ele tem uma garantia Gigante Mas a garantia Demorou para caramba Eu tive que ficar Trocando e-mail Durante muito tempo Os caras falavam Que me enviavam E não me enviavam Então demorou Sei lá 6, 7 meses Eu acho Demorou muitos meses Mesmo Para a galera Me enviar o capacete Um capacete novo Que é no caso Esse daqui Eles deixaram Esse aqui comigo Pronto Ele não Talvez por alguma Alguma aventura Algum amigo Alguma amiga Que ir para casa Dá para usar esse Mas ele ficou Um pouquinho torto Não dá para usar Eles deixaram comigo E me mandaram Esse novo Então Teve esse ponto Fraco aí Esse daqui Nunca mais Arrebentou Então Acho que foi mesmo Um defeito Que veio Eu tive má sorte De vir com o capacete Com defeito Esse aqui Nunca mais arrebentou Mas esse arrebentou Num backflip Que eu dei Lá no Chile E eu caí Assim meio De cara Então entrou água Aqui E ele Puxou Tirou o capacete Quebrou Essa peça Então foi uma parada Que eu não Que eu não curti Mas eu ainda Acho o melhor O capacete Na minha opinião Eu tenho esse outro aqui Que é um capacete Que eu acho O mais Assim Entre aspas O mais Fraco Mas é o mais barato E ele Eu acho ele mais fraco Porque é tipo Um neoprene Se vocês olharem aqui O capacete Amassa Então Ele não Protege tanto Mas é melhor Que nada Galera Então eu acho Ele até bonitinho Sempre pretinho Assim Ele fica de boa Parece Aquela galera Que anda de cavalo Eu acho Até o mais Bonitinho Assim de todos Ele é super confortável Mas os pontos Fracos dele É Ele Um dia Eu estou no fronton Com ele Que eu fui provar Eu fui furar uma onda E ele Entrou água Por aqui E a parada Me puxou pra trás Então eu fiquei Uau Eu tenho que comprar Outro capacete Senão Não tá Pode acontecer Um acidente Até Por causa do capacete Então O que que eu aconselho Ele Porque eu ainda tenho E eu já usei ele Outras vezes Acho que numa Pequenininho Que tem um canal Grande Se for fundo de pedra É Super de boa Estar com ele E também Se for surfar Numa Se for surfar Numa praia Que tem muita gente Aprendendo De surf Com um prancha De quilha Ele vai te proteger Pra caramba Porque acho que Uma quilha Que vai ser muito difícil Ultrapassar isso Nada melhor Como Esse material Aqui Acho que é tipo Acrílico Esse daqui É mole O irado dele É que pra levar Também Tu enrola assim Tu bota dentro No mochilo Da parada Já vai Porque fica pequenininho Então é um ponto Positivo E eu tenho Outro capacete Que é o mais Famoso de todos Que é o GAF Que vou deixar Aqui mais Pra vocês Verem o que que é E com o nome Pra vocês terem noção Eu tenho ele Eu uso ele Pra GoPro Então comprei Com o intuito De usar Com a GoPro E tal Tem uma imagem Daqui E não tem o negócio Mordendo aqui na boca Tá sufando O que que eu não curti Ele foi a primeira Experiência Que eu tive Com o capacete Ele Ele boia muito Então Quando eu ia furar a onda Parece que a parada Ficava me puxando assim Pra cima Então eu não conseguia Afundar muito Então quando eu vinha Furar uma onda Tipo maior Eu não conseguia Me ir muito pro fundo Então Era um problema Porque eu Botava aqui pra baixo A parada Não entrava assim Que eu ficava Tipo uma boia Me puxando pra cima Toda hora Então eu não curti E outra parada Dele também Que é Duas coisas mais Uma Que a parte do ouvido Ele meio que me machucava Eu não sei se é porque Eu tenho o piercing aqui Então Ele Meio que machucava Tem tipo umas paradas De plástico Machucava aqui Eu tive que fazer Uma gambiarra Pra Botei tipo uma Um material tipo De neoprene Assim pra ele Não me machucar aqui É E depois A outra parada Que eu não curti Eu sou pequenininha Galera Eu tenho um metro e sessenta Eu sou mesmo baixinha E minha cabeça é pequenininha Então A impressão que eu tive Embora Acho que o capacete Que eu tenho Da Gaf Acho que é o S Ou é o XS É mesmo pequenininho Ele parece que Todas as peças dele É pensado Uma pessoa grande Então Me parece um pouco Desproporcional Inclusive Vem com Um neoprene Tipo uma parada De roupa de borracha Aqui assim Na frente Eu tive que Fazer uma gambiarra Também Colar com cola Super boa Dessa Tipo super cola Pra dentro Porque Quando eu ia surfar Essa parada De neoprene Vinha aqui Na metade Do meu olho Então Era super desconfortável Então assim Se você Não quer Se você quer Afundar Na hora que você fura E se você tem Uma cabeça pequena Tipo eu Eu não aconselho Muito ele Porque eu acho Que ele é Pronto Pode ser que Tenha um modelo Mais novo Que tenha umas coisas Mais recentes Que possam ser melhores Mas eu comprei ele Não tem Não tem cinco anos Comprei ele novo Zerado Numa loja Então Era o mais novo Que tinha E ele tinha Esses probleminhas Que eu não Curtia Então assim Na minha opinião O melhor Mesmo capacete Que tem É esse Da Simba Embora não seja Mais bonitinho Mas acho que É o mais irado Se você quiser Adquirir aí Um equipamento Desse E é isso galera Eu acho que É mesmo importante Se você quer Se aventurar Em um fundo de pedra Ter um capacete Minha opinião Eu não sou a dona Da razão Mas Minha opinião Se eu puder Te aconselhar Para uma coisa boa Eu falaria para você Usar o capacete Esse daqui Que eu não falei De onde é que é Eu comprei na Decathlon Ele é até Muito mais barato Acho que foi 40 euros Tipo 250 reais Então a diferença É bem grande Dos outros E Sinceramente Eu acho que Se você não vai Se aventurar Em uma onda Muito punk Eu acho que Ele vai te proteger Para caramba É confortável Prontência Antes de entrar Na água Mas acho que Se você não está Se for em uma onda Mais power Eu acho que Não vai ter Esse problema Então Até se você quiser Ter alguma coisa Isso daqui Eu aconselho E É isso Espero que vocês tenham Curtido O diário de hoje Tenham curtido As ondas do fronton Se vocês quiserem ver O dia que eu Passei um perrengue Para sair Eu vim comentar Aqui para vocês Porque eu tenho A imagem também Do drone Eu venho aqui Então deixei nos comentários Estamos juntos E Os próximos surf Que eu for fazer Vocês estão junto comigo Galera Aqui em 2024 Vai ser Chebatada de conteúdo Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau